Estamos aí diante da questão do erro de fato e do erro de direito. Obviamente, houve um erro de direito. Por mais transparente que seja a explicação da CBF, admitindo que tudo que esteja na nota oficial da CBF seja a pura verdade, e eu não estou aqui pondo isso em dúvida, há um fato irremovível, o jogo reiniciou, portanto, 2x1 para o São Paulo. Essa é a lei. Agora, eu sempre fui e continuo a ser e serei até o fim, defensor entre o justo e o legal, fique com o justo. E é óbvio que você se valer do que é legal para fazer prevalecer o que é injusto é uma contradição. E o gol foi ilegal. Está certo? Então, como somos todos adeptos que prevaleça aquilo que acontece no gramado, dentro de campo, vida que siga. Agora, que o São Paulo pode querer anular o jogo e terá direito para tanto, é inegável. Mas, que eu acho mais engraçado em toda essa situação, o Ceará pode anular o jogo. O Ceará pode achar que esse um ponto é pouco, que em casa ele tem mais chance de ganhar três pontos, que, independentemente do fato dele ter sido beneficiado ou não, houve um erro de direito. Portanto, anule-se o jogo. Eu quero outro jogo. Seria um problemaço para o STJD. Porque essa questão é inenutável. Houve ou não houve um erro de direito? O jogo recomeçou? Recomeçou. Então, houve um erro de direito. Tomara que tanto o São Paulo como o Ceará façam prevalecer o fair play, chamado espírito esportivo, e essa questão não vá ao tapetão. Porque, se for, isto pode ter peso absolutamente decisivo, tanto para quem vai ser campeão, como para quem vai cair. Embora o Ceará esteja, neste momento, numa posição menos problemática, ninguém garante que daqui a três rodadas não venha estar numa posição problemática. Então, é isso. Esse é o nosso VAR. Quer dizer, aí eu tenho que ficar dando razão a Arnaldo Ribeiro e dizer que o VAR no Brasil é um escândalo. Porque ele só tem sido um elemento de confusão. Alguém escreveu? Talvez tenha sido o próprio Mauro. A gente lê tanta coisa que, às vezes, perde a noção de quem é o autor. Mas que o VAR tem funcionado razoavelmente na Inglaterra e na Alemanha, onde você tem bons árbitros. E mesmo na Inglaterra, tem nenhum problema. Mas na Inglaterra e na Alemanha, de fato, tem passado liso. Nos demais países onde os árbitros são ruins, você vê, na Libertadores também, tem tido lambança toda hora. É um instrumento... Na verdade, se está dando uma metralhadora na mão de uma criança. Está dando arma para os Bolsonaro. É terrível. É terrível. É terrível.